Oi meu nome é Quinhas estamos aqui para vos mostrar o meu setup É um setup normal não é tipo MEU DEUS EU EU ME GANDA SETUP COU AR AÇAS MEU DEUS EU EU GANDA SETUP Não é um setup normal Temos aqui agora vamos passar para a parte do setup Temos aqui o meu microfone Que é o microfone do jogo Sabe aquele Guitar Hero É disso É disso Guitar Hero É normal que Se eu falar mais alto que é para ver se se capta Um Temos aqui para o teclado É um Slayer MK Plus Se conseguem ver ai É bem fixe dá para mudar de cor Rosa, vermelho e azul Dá para ficar a trocar de cores Se vocês conseguem ver ai Vai ficar assim a trocar de cores O que é fixe Mas eu gosto de estar no azul porque combina com o meu rato O meu rato é da cobra O meu monitor é da Bang Vocês devem estar ai a ver É da Bang Estas colunas são de água Eu já vos mostro como é que elas funcionam Mostro para o final do vídeo Temos aqui o meu laptop É da Asus Estou aqui ali a gravar né É da Asus Vocês podem ver E E E E E E eu já vos mostro como é que as cunas d'água vou mostrar agora como é que as cunas d'água funcionam estão a ver depois tem outra tem outra aqui né outra aqui e dá um bom som e daí o mais importante é que dá um bom som querem ouvir oh 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 E vamos pessoal, é assim que acaba o vídeo Espero que tenham gostado E... Fui